Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo! Aqui é o nosso canal New Arts com Amor, então vamos fazer mais uma peça e espero que vocês gostem, vamos fazer uma joaninha utilizando uma bola dessas, essas bolas, as bolas velhas, né? E eu espero muito que vocês gostem para decorar o jardim de vocês, certo? Então vamos precisar, o material é o seguinte, é a bola velha aí do seu fio, vocês vão entortar ela, amassar ela, que fique o máximo redonda, aqui, fica aqui, quando eu já fazer isso, vocês vão pegar, colocar ela na areia, arrumar bem direitinho para que fique mais redonda possível, porque numa bola, porque eu quero que fique essas marquinhas da bola, ó, e amassa aqui de um por um, um de areia para um de cimento, certo? Então, já está pronta aqui a massa, ó, você vai colocar, aí vamos dar umas batidinhas aqui de leve, certo? E vamos esperar por 24 horas, quando passar as 24 horas, a gente vai tirar dessa bola que eu já fiz aqui, ó, fica assim, eu quero que fique essas marcas, como eu disse, né? Então está aqui a massa já pronta, e a receita dela eu vou deixar no carb, vocês vão lá, e entram. Aí agora, vamos precisar do arame galvanizado, vamos dar uma entortadinha assim, ó, nele, deixa assim, depois ajeita, aí vamos pegar aqui a bola, que está aqui, vai pegar só um pouquinho aqui de massa, ó, tá aqui. Aí vamos pegar a anteninha e colocar aqui no meio, e ajeita, certo? Aí vamos esperar por 24 horas para poder ajeitar, lixar, aí eu já venho com ela já lixada, certo? E já vamos pintar ela com tinta branca, para a gente só colorir, tá bom? Então vamos aguardar por 24 horas. Pessoal, olha só como ficou a nossa joaninha, né, na bola. O que eu acrescentei mais foi só mesmo uma bolinha que eu fiz de cimento e coloquei aqui, ó, entendeu? Então cada um colore da forma que quiser. Vou colocar a verde nessa daqui. Tchau, tchau. 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 Então pessoal, olha só, agora vamos usar tinta branca, é simples o olho, só pegar aqui o cabo do pincel, ou o cabo do pincel, ou você vai diretamente já com o pincel, eu vou usar diretamente o pincel. Essa aqui, eu fiz uma de cada cor, né, vocês quiserem fazer também, vocês fazem, pinga dentro de preto, ó, só um pinguinho preto, de cada uma delas. Então isso eu vou fazer em todas. Bem gente, olha só como ficou nossas joaninhas para decorar o jardim, espero que vocês tenham gostado mesmo, certo? Que foi trabalho, que deu, mas eu espero imensamente de coração que vocês tenham gostado, então quem gostou já deixa aí seu joinha, compartilha, se inscreve no canal, se você é novo aqui, seja bem-vindo, aos que já estão comigo, um forte beijo, enfim a todos, beijo, beijo, certo? Então essa é a nossa joaninhas, que foi feita com bolas, coloridas, bonitas, maravilhosas, para decorar o nosso jardim. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo do Nil, beijo, beijo, beijo.